Fala galera, como é que é o Mascrado BR? Hoje trago para vocês o quadro de olho no jogo novamente e hoje com indicação para quem gosta de jogos espaciais como eu, de ficção científica e de bases e de administração de cidades e coisas do tipo, essa aqui é uma boa pegada. Eu vou colocar o trailer para a gente poder ver e depois comentar tudinho porque tem muita informação. Mano, cadê o trailer? Vem aqui mano, calma, calma, calma. Solta aqui, peraí. Tchau, tchau. Então tá aqui Mars Colony Builder, né? Construção da Colony Mart, jogo muito bom aparentemente, né? Ele já está há um bom tempo aqui na lista do desejo, mas eles estão aplicando cada vez mais marketing, ou seja, você vê anúncios no Facebook, no YouTube e tal. Então os caras estão tentando divulgar o máximo possível porque provavelmente não conseguiu chegar a um número bom de pessoas que adicionaram a lista do desejo. Por isso que eu trago esse quadro aqui de olho no jogo para vocês colocarem o jogo na lista do desejo. Isso ajuda demais aos desenvolvedores. Agora vamos ver outras informações que é o seguinte. Primeira coisa, eu vou soltar o trailer novamente para a gente ir comentando como a gente sempre faz e ver todas as coisas que poderemos fazer nesse jogo. Primeiro, você vai pousar, provavelmente você vai escolher um local para pousar, vai tirar seus primeiros veículos, itens que vai começar a sua exploração. Você vai pegar recursos para poder construir sua cidade e administrar. E aqui você vai expandindo, parece muito Skyline, né? Só que em Marte, algo do tipo, não sei. Surviving Marte, né? Surviving Marte, só que isso aqui eu vejo um pouco de diferença no Surviving Marte, mas é bem por aí, né? Você vai cultivar aqui alimentos também, você pode ver que vai ter as pessoazinhas, elas são bem pequenininhas e tal, mas tem as pessoas aí na colônia, né? Então você vai poder criar grandes colônias, prédios, vegetação dentro, que não sei o que. Eu não sei se vai ter a parte de terraformação aí de Marte, mas de construção de cidade tem, né? E aqui parece que a gente vê alguns desastres, eu não sei por quê, e uma nave voando. Então, bem legal, vai ter grandes possibilidades. Vamos ver aqui mais imagens. Como é que eu faço para ampliar? Clicar duas vezes não dá? Ah, se fazer assim, ok, ó, tem uma nave aqui, é bem parecida, você olhando aqui, você percebe que é bem parecida com o Surviving Marte. Talvez com algumas pegadas um pouco diferentes, mas é bem similar mesmo, né? Eu acho bonito essa parte do cultivo, tá bem bonito. O sol também, o ambiente, a ambientação tá muito boa, né? Agora esses prédios aqui, cor de barro, eu achei bem estranho, mas tudo bem. É o domo. Então, essas são as imagens, vamos ver aqui as notícias que nós temos do jogo. Primeiro não, deixa eu ver aqui, já que não foi... Ah, foi. Foi atrasado, né? Vamos lá. Vamos traduzir. Aqui desejando um feliz ano, novo, pra todo mundo. Aqui novas construções que teremos no jogo. É, centro de recriação, né? Então, eles tão fazendo muita coisa, ó. Centro de comando, eu tô achando muito cartunizado, né? O estilo da construção. Principalmente esse centro de comando aqui. Eu não gostei muito, não. O demais parece que tá legal, né? Então, aqui não tem muita informação. Mas eles tão trabalhando, que isso aqui é recente, 24 de dezembro e tal. Então, o jogo vai ter em português, legendas. É um jogador, single play, como é Survive Marte. E aqui tem os requisitos mínimos, né? Então, aparentemente tá bem leve. A questão de requisitos mínimos. Talvez o processador 3.1 GHz não fala mais nada, só fala isso. Bom, vamos ver. O jogo promete, pra quem gosta de Survive Marte aqui, uma boa pedida. Mars Colony Builder. Falar com o seu desejo, assim você ajuda demais aos desenvolvedores conseguirem mais patrocínios e etc. A empolgar e fazer e tal, soltar logo esse jogo pra nós, né? Que já tá um bom tempo aqui eles divulgando sem data ainda prevista. Talvez eles deixem esperando ainda mais retorno financeiro. Um grande abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.